Deixa eu contar um caso aqui para vocês, aqui do Facebook, é interessante para vocês pensarem, para nós todos, isso ó, a Jandira Feghali do PCdoB, ela colocou assim, 1% dos brasileiros no Twitter, 1% dos brasileiros detém 30% da riqueza, o país mais desigual do mundo, hashtag reforma tributária justa, veja só embaixo o que um cara com o rosto de bêbado, jovem, mas inchado de bebida, ele respondeu, olha só o tipinho, tentando ser irônico, uma pena que o Brasil nunca tenha tido um partido de esquerda governando o país por, sei lá, uns 13 ou 14 anos, para fazer uma reforma tributária que corrigisse esse absurdo. Esse bebum, ele quis ironizar a Jandira, que ela é do Partido Comunista, ela esteve no poder junto com o PT e o PT não fez uma reforma tributária. Eu adoro fazer críticas à esquerda e esse é o nosso papel, agora, nós sempre temos que fazer crítica baseado na história, crítica aleatória é a direita quem faz, nós não, temos que entender quais as possibilidades nossas. Então, vejam só, a primeira coisa que eu brigo aqui nesse canal é para quê? Criar consciência crítica, criar esquerda reflexiva, criar pessoas de esquerda que possam convencer outras de que o país é injusto, o PT chegou ao poder, PCdoB, houve uma frente de esquerda que chegou ao poder, fez uma conciliação de classes para chegar ao poder, sim, mas essa conciliação de classes não foi dirigida pelo PT, foi dirigida pelo PT no voto, mas não em hegemonia, e é isso que eu preciso entender. Se fosse em hegemonia, talvez nem precisasse da conciliação de classes para chegar. Então, uma coisa é você conseguir fazer o salário mínimo aumentar porque o PIB cresceu, uma coisa é você conseguir fazer políticas sociais de atravessamento do vagalhão neoliberal por conta do crescimento do PIB. Agora, achar que um presidente da república e um partido sem hegemonia social, só com conciliação de classes, vai convencer as classes médias e a burguesia de que nós temos que fazer uma tributação diferente do Brasil, só mostrando que nos outros países é diferente, o Brasil é o único país que faz uma tributação onde os mais pobres pagam, classe média paga e os ricos não pagam, classe média alta não paga. Você pode, então, mostrar para todo mundo no Brasil que não é assim no exterior, isso não muda a cabeça das pessoas. Mudar a cabeça das pessoas é alguma coisa que você precisa de argumentos vários e não sobre esse assunto, sobre vários outros, de modo que ela vai pegando confiança na sua explicação, vai vendo que a sua explicação é racional e aí, em relação à tributação, ela também acaba pensando no que você está falando. Isso pode demorar 20, 30 anos. Então, tem que entender os limites desse partido de esquerda que chegou no executivo, mas nunca venceu o legislativo, muito menos teve hegemonia na sociedade para poder pôr uma proposta dessa na jogada. Se não se entende isso, você fica que nem esse bebum, esse bêbado, que ele gosta de fazer ironia, mas ele talvez não tenha terminado o ensino médio, então ele não tem condição de compreender a história do Brasil nesse período. Você pode dizer assim para mim, o Lula poderia não ter posto o Meirelles, poderia ter posto um economista de esquerda, afinal de contas ele se elegeu com tanto voto que talvez ele conseguisse governar. Talvez o Congresso nem precisasse de mensalão, talvez só o prestígio do presidente adiantasse. Eu concordo plenamente, mas não concordo para a reforma tributária. Eu concordo que você consiga convencer as classes médias altas, a classe média em geral e a burguesia, de que você pode fazer benefícios sociais, mas na hora de dividir o bolo, meu amigo, tem a dívida, que são papéis que o Tesouro vende, que os bancos pegam, que são trocados, são operações compromissadas. Não é que o Estado emprestou dinheiro dos bancos, não, não, o Estado trocou, deu títulos para os bancos, os bancos ficaram com títulos de algo que é uma dívida e o Estado pega esse dinheiro e não usa para nada, ele enxuga, só para não ter inflação e só para os bancos não perderem, dado que os bancos elevaram os juros naquela época e com isso eles não estavam emprestando mais para o setor privado, que por sua vez faliu. Então, este mecanismo, para mexer nisso, aí, meu amigo, precisa ter hegemonia, porque para mexer nisso e além do mais, depois, além de mexer nisso, falar não vamos privatizar e além de falar não vamos privatizar, ainda por cima inventar de fazer uma reforma tributária onde esse setor vai perder, aí, meu amigo, aí você precisa ter hegemonia para uma revolução e não para fazer um presidente. E é isso que nós estamos vivendo. Então, quando a Jandira põe isso no Twitter, o que ela está querendo? Ela está querendo que isso se resolva? Não, não, ela está lutando por hegemonia, ela está tentando convencer a população que todas as vezes que nós tivermos uma proposta de reforma tributária, tem que lembrar que os comunistas estão alertando. Olha, a reforma tributária que está aí não é justa. Mas não que ela, como deputada, ou que ela, como presidente da República, vai poder fazer isso. Hegemonia para que uma parte da população pressione a outra na luta de classes, não é assim que você consegue. Você pode eleger mil vezes um presidente de esquerda, você pode eleger até um congresso inteiro de esquerda. Se você não tem hegemonia social, você é derrubado. Isso é um princípio tão básico que eu fico besta de ver... Bom, tudo bem, eu não vou falar o nome dele, porque eu já vi que o rosto não condiz com ninguém muito sério. Mas peguei aqui como exemplo para vocês verem como as pessoas não pensam. Elas adoram ser irônicas, porém a ironia é fraca de gente burra. É isso, gente. Daqui a pouco eu volto.